Fala pessoal, beleza? João Leida aqui para mais um vídeo do Cotema Life E seguinte, nesse vídeo eu vou falar para vocês o porquê de eu ter tantos cartões assim Mas vou falar para vocês, esses daqui que eu uso mais, esses três aqui eu estou usando mais como pessoal O que é de card também eu estou usando, só que digamos eu perdi ele, porque eu não estou mais achando ele Mas ele está por aqui cara, então eu tenho que achar até de novo porque eu quero fazer outras compras E esse vídeo é um pouco diferente, esse vídeo vai ser conversando com vocês sobre a minha experiência com cartões E por que eu recomendo você estar solicitando cartões Tem pessoas que tem medo de ter diversos cartões, com certeza eu não sou uma dessas pessoas, como você pode ver Eu fiz uma conta, eu tenho 23 cartões Com certeza tem alguns cartões que são de carteiras digitais Mercado Pago, PicPay também eu tenho Aquele Banque também eu tenho O Bits também, carteira digital It, It também, 5 são carteiras digitais Eu acho interessante cara, você ter o máximo possível de cartão Porque é o seguinte pessoal, talvez você não use todo esse crédito Como eu falei para vocês, eu tenho 23 cartões, 5 são de carteiras digitais Eu tenho perto de 100 mil reais de crédito, mas não, eu não gasto tudo isso, não tem como eu gastar tudo isso mensalmente Se não, não ia ter como pagar até, mas eu uso isso a meu favor Eu tenho alguns pessoal, que eu faço as compras normais No caso, o Célio também tem, que é o sócio aqui do canal, meu amigo que faz vídeos para o canal Cotema Life E é o seguinte, ele tem alguns cartões pessoais E eu também, nesses cartões pessoais, você também deve ter contas Conta de água, conta de aluguel Se você não tiver aluguel, sei lá, você vai pagar IPTU, alguma coisa e outra Que tem boleto Tem diversas coisas que você faz e tem boleto E com isso pessoal, até se você acompanha o canal aqui Direto eu lanço vídeos Eu vou colocar a capa aqui do lado E vou colocar uma tagzinha em cima Que é um vídeo importante Que é como pagar o seu boleto com cartão de crédito E sim, isso ajuda demais Mas, você fazendo isso, você, dependendo do seu cartão Do, sei lá, se você usar Livelo Se você usar o Mélios Você ganha pontos de volta Você ganha milhas de volta Você ganha cashback de volta E quanto mais você gasta, mais você ganha de volta dinheiro Então você está deixando de ganhar dinheiro, com certeza Eu já deixei muito dinheiro na mesa Já perdi bastante dinheiro Deixei de ganhar, no caso, né? No caso, eu não perdi Não joguei para nenhum lugar Mas eu deixei de ganhar Porque eu não tinha essa inteligência que dava para fazer Então pessoal, até dar uma dica para vocês Se hoje você não ganha dinheiro Com pontos, cashback Com, sei lá, milhas Entre no nosso canal e veja esses vídeos Porque eu e o Sérgio Direto faz um vídeo sobre o Mélios Sobre pontos Porque o Livelo é interessante em pontos E milha também, o Livelo Depois tem diversas formas de você Está pegando seus pontos Está pegando suas milhas Vendendo elas E conseguindo dinheiro Ou até passagens Objetos, se você precisar também E seguinte pessoal Então eu vou falar para vocês Como que eu uso meus cartões Que eu tenho quase 100 mil reais de limite Como eu falei para vocês Eu não gasto tudo Eu gasto nesses quatro cartões Que eu tenho aqueles gastos normais Como toda pessoa Internet, luz, água, aluguel Mercado também Que eu faço nos cartões pessoal E isso com certeza Eu não gasto muito mensal Então o restante que sobra Eu uso com inteligência Como que é usar com inteligência? Usar o PicPay O PicPay é muito inteligente Você tem uma conta Alguém da sua família tem uma conta Um amigo seu tem uma conta Para você estar pegando Eu não sei se você conhece ainda Mas no PicPay você pode enviar 600 reais para um amigo seu Então você pega a sua conta PicPay Coloca o seu cartão Naquela conta PicPay Envia para o seu amigo PicPay E pega lá aquele dinheiro de volta Final do mês você vai poder pagar Seu cartão Normalmente você fez uma movimentação E o PicPay direto Ele te dá cashback Ele oferece 5 reais 20, 30 reais Você está ganhando de volta É uma forma de renda Que você consegue E tem outras formas também pessoal Tem o RecargaPay Várias formas que você pode estar usando O seu crédito E com isso conseguindo mais crédito E dependendo do cartão Tipo um C6 Bank Tem os pontos átomos O Nubank Mesmo não sendo bons cartões Assim comparado com Sei lá, um Bradesco Black Esses cartões Black Com certeza vai dar muito Cashback de volta Muitos pontos Aquele Pão de Açúcar Que é um dos melhores Com certeza o Nubank O C6 Bank Não é tão bom assim Mas você vai ganhar alguma coisa O Nubank Rewards O C6 Atomos Entre outros Todos os cartões Todos os cartões Praticamente tem alguma coisa Até esse original Ele paga Cashback de volta Esse BMG também Ele paga de volta E tudo Tem uma forma De você ganhar Um pouquinho de volta E fazer Uma forma de renda Outra forma Que você pode estar usando É usando A inteligência Esse cartão seu Que você tem um limite Sei lá Você pode estar Indo no mercado livre No Ali AliExpress Na Shopee Comprando produtos Em 6x sem juros Em 12x sem juros E não sei Você pode estar Revendendo esses produtos Ou até Para uso próprio Então você Comprando um produto Sei lá Em 6x sem juros Ou 12x sem juros Vai ficar uma migalhinha Por mês Só que se for Para uso pessoal Você tem que usar Com inteligência Porque de migalho em migalho Vai ficando gigante Essa conta É bom você Tentar usar No seu negócio Eu mesmo Esses cartões aqui Eu uso na minha empresa E o C6 também Tem alguns cartões Que ele usa na empresa dele Só que é o seguinte pessoal Na lei Isso é um pouco Mal visto É um pouco mal visto Se você faz isso Você tem que ter um contador Você tem que ter um advogado Só que você vai estar conseguindo Gastar esse dinheiro Fazer Rodar Movimentar E conseguir mais limite Cashback Dinheiro de volta E pontos Então pessoal Só falar para vocês Que é muito importante Você ter isso Até porque Sei lá Acontece algum problema Na sua vida E você está precisando De tanto dinheiro Sei lá Digamos Você precisa de 600 reais Agora E você não tem dinheiro Na sua conta Eu O que eu faria Eu pegaria minha conta PicPay Mandaria para um amigo meu E pegaria de volta E pegaria de volta Esses 600 Poucos minutos Dez minutos Já conseguiria esse dinheiro De volta Com certeza Tem um Nubank Que você pode pegar Um dinheiro emprestado Só que com isso Você já vai pagar Uma taxa Uma taxa grande E a última opção E a última opção Pegar de agiota De alguma pessoa conhecida Então É bom você ter cartão Pessoal Isso vai movimentar Seu nome Você vai ter um nome Melhor Na praça Digamos E cada vez Você vai conseguir Coisa melhor Desde financiamento Se você quiser Comprar uma casa Um carro Uma moto O que você quiser Comprar Quanto mais Um nome bonito Você tiver na praça Com mais Você vai ter Uma facilidade De conseguir isso De financiamento De não sei o que Tudo é sobre dinheiro Pessoal Então É cartão É isso Então Eu vou recomendar Vocês A entrar no nosso canal Potema Life E ver os vídeos Sobre os cartões Que nós temos aqui Eu posso te recomendar Alguns cartões Que eu estou gostando Bastante Que são fácil acesso Que é o Neon O Credit Card Esses dois aqui Eu vou recomendar fortemente Porque são cartões Que poucas pessoas falam E são cartões bons Aplicativo bom Suporte Limite bacana também Ele vai te dar Sempre o limite Conforme os seus gastos Com certeza Você não vai pegar 100 mil de limite Se você ganha O salário mínimo E gasta 600 por mês Ele vai te dar Basicamente Quanto você precisa Então Conforme você vai gastando Se você fazer Essas paradas Que eu faço Ele vai aumentar O seu limite Então pessoal Esse é o vídeo Que eu quero mais Trocar uma ideia Com vocês E qual que dúvida Que você tiver Sobre algum desses cartões Aqui Qual que cartão Que você tiver Dúvida Pode deixar nos comentários Ou mesmo entrando No nosso canal Porque sempre eu faço Um vídeo assim Tudo sobre o BMG Neon Diversos bancos E lá eu falo Sobre Se o banco é seguro Eu falo sobre O que as pessoas Acham Anota no recame Aqui Eu mostro O aplicativo Na prática Eu falo Quanto eu ganho De crédito E todos são Reais Que chegaram Na minha casa Eu só falo Sobre os cartões Que eu uso Eu não sou Como esses outros Youtubers Que falam Sobre tal cartão Mas nunca pegou Na mão Fala só Na teoria Eu falo Na prática No uso Então pessoal É só isso Qualquer dúvida Deixe nos comentários Dê seu like Se inscreva no canal Até os próximos vídeos E é só o começo E é só o começo